Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje foi um dos mais pedidos no canal desde que eu fui viajar e acabei voltando, né? Vocês me pediram tanto, mais tanto, mais tanto, lotaram meus directs, que é vídeo de comprinhas lá dos Estados Unidos, tá? Então vou mostrar pra vocês meus escolhidos, mas ó, chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todo mundo E agora chega de blá 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 e bora lá conferir Gente, então antes de mais nada eu quero avisar vocês que o vídeo de comprinhas dos Estados Unidos foi dividido, se eu não me engano, em quatro partes, tá? Essa daqui é coisas aleatórias, tem bolsa, tem salpato, tem perfume, tem cosméticos, mas tem um outro que foi da Five Below, que foi um desafio com 100 dólares Tem um outro que é da Disney também e outros que é da Apple Então eu vou deixar tudo anotado aqui pra vocês no box de informações, tá? Os outros vídeos com link, se eles ainda não saíram, depois quando sair eu vou deixar aqui pra vocês E bora lá! Miga, é importante lembrar vocês que os preços que eu vou falar são em dólar, tá? E os preços que eu tô contando pra vocês é sem considerar a taxa Até porque a taxa de Nova York e a taxa de Orlando são diferentes Então se vocês quiserem saber mais ou menos quanto fica o valor em real É só multiplicar por cerca de 4,3 que foi o dólar que eu paguei e foi o câmbio que eu paguei na época que eu fui Então pra quem me acompanhou nos stories do Instagram, arroba Gabileal Blog Deve ter visto que eu viajei pra Nova York, Orlando e Miami que foi só a volta mesmo E eu comprei pouquíssima coisa em Nova York porque eu achei que o preço tava muito caro Mas eu vou mostrar os meus escolhidos de lá, tá? Começando com essa base que é da Maybelline, olha Ela é uma base que já foi super bem indicada, já vi muita gente falando, tá? No YouTube Essa é a Super Stay, que tá falando que dura até 24 horas e eu gostei bastante dela Foi dentro do All Greens, que é um mercado que tem bastante coisa por lá E foi 11 dólares e 50 E aí dentro do All Greens também acabei encontrando esse modelador de cachos Que é um Babyliss, ele é da Conair, eu gostei bastante, ele é rose gold Gostei do tamanho também de como ficam os cachos, tudo direitinho Esse foi cerca de 17 dólares Em Nova York também tem uma loja que se chama Absolute E eu acabei entrando dentro dessa loja porque eu vi lá uma placa de promoção gigantesca Que tava falando o seguinte 5 itens da loja, você escolhia 5 itens e eles saiam por 5 dólares no total Ou seja, dividindo dava 1 dólar cada item Então eu achei que valeu demais a pena, né? E escolhi apenas 5 itens mesmo Olha só, começando aqui com esse corretivo que se chama Radiant Cover Pelo que eu entendi, Absolute é realmente uma marca, tá? Eu não conhecia antes E aí acabei escolhendo também esse Hydro Care Lip Balm, olha Que também 1 dólar, né? E aí tinha a máscara facial Eu escolhi 3 diferentes, cada uma serve pra uma coisa Essa daqui tá falando que é rejuvenescedora E é aquelas máscaras que você coloca no rosto, deixa um tempinho e depois tira, sabe? Só que é de sheet, que é tipo um papelzinho E aí tem aqui essa que é hidratante, olha, azulzinha E pra finalizar, essa que é detox e também clareadora, olha, que é a rosinha, tá? E aí acabei ganhando duas amostrinhas de produtos dessa mesma loja, Absolute Um tá falando que é um facial serum E o outro é um renew e rewind Que é tipo um serum que promete, ah, ser antidade, essas coisas, sabe? E eu achei que valeu super a pena 5 produtos por 5 dólares, aí eu vejo vantagem Fui numa loja de produtos coreanos Que se eu não me engano chama Loveway Mas eu vou deixar certinho pra vocês no box de informações, tá? E lá em Nova York também E gente, eu comprei alguns itens que eu vou confessar Que meu pai eterno vale demais a pena, sério Esse produto é tipo um creme facial Ele se chama Aqua Super Aqua Max E tá falando que é pra pele assim Que realmente tá precisando de uma super hidratação E menina do céu Ele foi 16 dólares e 50, se eu não me engano Mas zero arrependimentos Porque é um dos melhores cremes que eu já testei Sem brinks Aí eu acabei escolhendo esse Aqua Hyaluronic Que é também um creme facial, tá? Que tem ácido hialurônico E gente, ainda não testei esse Não sei falar muito sobre Mas ele foi de cerca de 6 até 8 dólares Eu sei que ele foi menos de 10 dólares E aí a hora que eu vi o preço E a moça falou super bem desse produto Acabei não resistindo Aí eu escolhi 4 máscaras faciais Se eu não me engano, cada uma era 2 dólares E aí você levando 4, uma era de graça Alguma coisa assim, tá gente? E eu escolhi algumas pra testar Eita, eu deixei tudo de ponta cabeça Mas tá bom Essa daqui tá falando que é de ceramidas Bem diferentona Tem essa que é de snail Que é o caramujo, né? Fiquei meio assim Mas todo mundo fala tão bem dessas máscaras de caramujo Que aí eu resolvi testar Peguei essa outra que é de chia butter Não sei o que é Mas a moça também falou que era super boa E mais uma que é essa de argã E aí como as minhas compras Se eu não me engano deram cerca de 30 dólares Aí eu acabei ganhando 3 máscaras faciais Então gente, super vantajoso, né? Olha só isso Veio esta Que eu não entendo nada do que tá escrito Mas eu acho que é estilo a minha, ó Tá vendo? O pote de creme parece muito com aquela primeira Que eu mostrei pra vocês Aí tem essa outra máscara de snail Que é de caramujo E mais uma que é de aloe vera Olha só Então aí eu achei que valeu a pena, né? Porque eu ganhei 3 máscaras Se a gente for considerar que cada uma é cerca de 2 dólares Então aqui tem 6 dólares de máscara De comprinhas em Nova York já acabou Foi só isso mesmo, gente Porque eu achei os preços muito caros lá, tá? Mas aí eu fui em alguns outlets em Orlando Que eu achei que super compensavam Fui num que se chama Burlington E aí eu acabei encontrando esse Beauty Cream Que é da Dove Eu ainda não sei se é pro corpo Não sei se é pro rosto Nada disso Mas o preço dele tava muito bom 2 dólares e 99 Então eu resolvi trazer pra testar Aí eu acabei comprando esse potão de creme da Nivea Olha só isso, gente Vem muito, muito, muito creme mesmo Por 3 dólares e 99 Esse é aquele creme que é mais denso, sabe? E aqui no Brasil eu tenho um potinho pequenininho Sério, é desse tamanho Sem brincadeira É um pouquinho maior do que uma moeda Vai, dá umas 3 moedas de 1 real E aí eu paguei 19,90 Então tipo, 3 dólares e 99 Nesse super pote Vale demais, né? Aí eu acabei encontrando também Uma coisa que indicaram Porque, gente Andamos demais lá Sério E aí, né? Sempre tênis Acaba ficando sulé E aí o pessoal indica muito Essas bolinhas Era um kit que vinha a 6 Ou seja, são 3 pares, né? E você abre ela assim E deixa dentro do tênis Durante a noite toda Aí quando você vai andar novamente Tá com um cheirinho super bom É como se tivesse um omo aqui dentro Não sei explicar Mas fica uma fragrância super gostosa no tênis, sabe? Sem chulé Adorei E aí o kit 6 dólares e 99 O kit com 6, 6 dólares e 99, tá? Aí eu acabei encontrando também Esse kit de iOS Olha só isso Pirei Inclusive porque esse é o Crystal E o Crystal é uma edição assim Meio que especialzinha Tem esse Visible Soft também Que é uma edição especialzinha E aí o Organic Wild Berry Que também é diferentão E gente Vem 6 Sério 6 iOS Fala sério Por 9 dólares e 99 Meu pai eterno Tipo eu vi na No Walmart Por 3 dólares e pouquinho Um só E aqui tem 6 Por 9 dólares e 99 Então já valeu demais a pena Fora que o preço do Brasil, né? É um absurdo Tipo cada um é cerca de 30 reais Então olha a diferença Aí eu encontrei um kit Quer dizer, um kit não, gente É um produto que eu queria faz tempo E não tava encontrando com facilidade aqui no Brasil Que é um lavador de pincéis Olha só Facilita a vida Tá vendo? Ele é um potinho Aí ele tem um cabo E aí atrás vem vários seguradores Pra segurar os diferentes cabos de pincéis Aí você encaixa Isso daqui gira, tá? Dentro da água aqui E aí vai limpando o seu pincel Eu pra ser honesta ainda nem abri ele É de uma marca que se chama Vivitar Eu não conhecia Mas tinha muita coisa dessa Vivitar nos outlets Então eu acredito que deva ser algo assim de qualidade, sabe? Aí, ó Só pra eu poder mostrar pra vocês realmente o aparelhinho Aqui estão os seguradores Aqui tá esse negocinho Aí você coloca uma bateria Aperta Isso daqui vai girar dentro da água Seu pincel vai ficar limpo em super pouco tempo Foi 14,99 E eu achei que valeu demais a pena Ainda na Burlington Acabei encontrando esse kit de produtos faciais da Clinique, tá? Era o único que tinha lá, sério Filho único de mãe solteira Não tinha mais nenhum E eu pirei, gente Olha só isso Os produtos são grandões Deixa eu ver quantos ml 200 ml vem cada Aqui, ó Tem a loção clareadora Veio também com sabonete Esse é o Liquid Fashion Soap Olha só isso E aí pra finalizar Tem também um creme pequenininho Que tá falando que é um gel hidratante E aí esses três itens Saíram por 24 dólares e 99 Gente, valeu demais a pena Porque um produtinho desse no Brasil É o olho da cara E mesmo lá nos Estados Unidos Eu tava encontrando o mesmo kit Por cerca de 50 dólares Então pensa metade do preço, né? E aí pra finalizar A minha mãe acabou encontrando esse kit de perfume Que é o Viva La Juicy Da Juice Culture, tá? É um perfume que ela já costuma usar E, tipo, normalmente só o perfume Menor do que esse Já custa muito mais do que o kit Que ela comprou lá na Burlington Então vem o... Nossa, é muito cheiroso Saiu Perfume de 100ml Aí veio também um creme hidratante E um shower gel E o kit todo saiu por 50 dólares Aí um outro outlet Que também é muito bom, gente Tem cosmético, tem sapato, tem roupa Tem de tudo um pouco É a Ross E aí lá eu acabei encontrando Pincel da Real Techniques E sim, original, gente Eu tô chocada, sério, no chão Por 1 dólar e 99 E na Ross eles ainda colocam Qual seria o valor Mais ou menos original Que você consegue encontrar Seria 6 dólares E eu paguei 1 dólar e 99 Aí eu acabei encontrando esse outro Que é maior, tá vendo? Que eu adorei, inclusive Ele seria 10 dólares Mas eu paguei 2 dólares e 99 Aí eu acabei encontrando Um kit da Becca Que é de cuidados faciais São produtos pequenos, assim Eu diria que travel size, tá? Olha só Da Becca Que é uma super marca, né? Foi 7 dólares e 49 centes E eu vou mostrar pra vocês Como ele é por dentro, tá? Vem aqui Deixa eu ver Que nem eu sei direito É um Prime Set Mist Que é tipo aquela bruma, sabe? Da MAC Que a gente encontra Só que da Becca, né? Eu achei o máximo Aí veio Quer dizer, o máximo agora Que eu tô vendo, né? Eu só vi que era Cuidados sociais da Becca Eu falei Eita, deixa eu levar Veio também esse Blur Primer Olha, pequenininho E aí pra finalizar Veio esse produto Que se chama Skin Love Eu acho que é tipo um serum, ó Mas ele é bem chuquinho Bem pequenininho mesmo Encontrando na Rose Esse creme da L'Oreal Tá vendo? Tá vendo? Que tá falando que é o Triple Active É pra pele seca e sensível E ele saiu por R$8,99 E tem máscara da Azuri Que é de Unicorn Tá falando Unicorn Glitter Face Mask E aí você coloca ela Tá vendo? Não sei ainda como é por dentro mesmo Porque na embalagem Aparentemente Não tem nada de diferente, ó Só é uma embalagem toda coloridona Mas é um kit que vem com R$5 E saiu por R$3,99 Então tipo, muito barato, né? Depois quando eu for testando Eu vou mostrando pra vocês Lá nos stories do meu Instagram Que é o ArrobaGabileoBlog Então vocês me acompanhem, tá? Aí tem alguns perfumes por lá Que eu acho que valem demais a pena Como por exemplo Esse kit, ó Da Michael Kors Que ele vem em dois mini perfumes de bolsa Junto com dois batons Tá vendo? Então dá pra você tirar e presentear e tudo mais Ou dar o kit assim mesmo Foi R$11,99 Que é da Michael Kors, né? Veio também Quer dizer, veio Compramos E no caso esses perfumes nem são meus, tá? São da minha mãe agora Essas comprinhas Ela escolheu dois perfumes da Michael Kors Pra ela também Um não tá falando nada de mais Tá falando o Michael Kors Ou do Parfum E o outro tá falando o Glam Jasmine Que acho que deve ser o tipo do perfume E cada um deles de 30ml Isso foi R$19,99 E aí pra finalizar Ela escolheu um perfume pro meu pai Que é o Azarro, tá? E esse perfume a gente acabou tirando da embalagem Nossa, que engraçado Fica a minha cara com ele, ó Fico com o narizão Olha que engraçado E esse perfume a gente acabou tirando Não consigo me concentrar A gente acabou tirando da embalagem Pra, né? Não pegarem a gente Tudo mais Mas ele tava com preço muito bom Porque é de 75ml Da Azarro E foi R$24,99 Aí eu fui junto com a minha amiga Sandra No Outlet Que se chama Marshalls E lá de vez em quando Dá umas loucas E aí você encontra Produtos de marca Com preços assim De tirar o fôlego Então eu encontrei esse pó da Too Faced Que se chama Peach Blur Tá vendo? E ele foi R$4,99 E, gente Vocês sabem, né? Que coisas da Too Faced Normalmente são bem mais caras Aí esse daqui também é o Peach Blur Só que o tamanho é maior E ele foi R$10,99 E aí só pra eu abrir E mostrar pra vocês Como é a embalagem dele Perfeita Perfeita Olha só isso Vem com o espelhão Aqui tá vendo um perseguinho E aí ele é um pó Que ele dá um brilhozinho Mas ao mesmo tempo Ele dá um disfarce óptico, sabe? Não deixa com os poros aparentes Então eu pirei, né? Aí eu encontrei um primer Da Too Faced Que se chama Magic Hangover Olha só E esse primer Ele foi R$12,99 Eu acho que produto de pele Vale super a pena investir, né? Olha só como ele é, gente Enorme, enorme Vai dar pra minha vida Esse primer gigantesco Tá falando It's so big Realmente É bem grandão E aí, ó Da Too Faced também Meu Deus Pirei na Too Faced lá, né? Encontrei esse produto Que é um bronzer Que foi R$12,99 O que mais me chamou atenção nele Eu confesso que foi a embalagem Porque, sério Olha isso, gente Fala se não é uma preciosidade E olha como ele é por dentro Coisa mais linda Perfeição Já usei Nem dá pra ver, né? Mas que dó que dá, cara Dá muita dó usar, sério E aí, pra finalizar Encontrei uma paleta Que essa é a Naked Ultimate Basics Essa paleta aqui, ó Tá vendo que é da Urban Decay E foi R$24,99 Depois eu vou tentar procurar Os preços, tipo, originais Sabe? Desses produtos E vou contando pra vocês Mais nos stores Olha só Uma paleta básica, né? Com tons neutros Mas é da Urban Decay Que tem uma super qualidade E tudo mais E eu achei que valeu a pena o preço Fui num lugar que se chama Bad Bath & Beyond Que é um lugar de cama, mesa, banho Cozinha Tem muita coisa por lá E do nada eu encontrei lip balm Que eram uns lip balms Que eu tava vendo as gringas usando E eu queria demais E aí eu encontrei na Bad Bath & Beyond Por cerca de R$4,39 R$4,79 Foi nessa faixa de preço, tá? Então ele é um lip balm Não vou abrir aqui pra vocês Depois eu mostro tudo direitinho no Instagram E aí esse é do Star Wars, né? Que é o Stormtrooper Aí eu escolhi aqui também a Bella Olha que bonitinho, gente Fala sério De um lado ela tá assim Do outro ela tá apaixonada Aí tem aqui também a Ariel Olha que gracinha Não tô sabendo lidar, sério Muito fofa, né? E aí aqui atrás, ó É o rabinho Tá vendo de sereia dela Aí tem também uma mini Que ela é assim E atrás é só a bundinha dela mesmo Não tem nada de mais E aí pra finalizar Eu escolhi esse de... Ui! Quase que foi Esse de Coca-Cola, ó Que esse eu vou confessar Que eu me arrependi, gente Porque eu encontrei parecido Na região da 25 de Março, tá? Mas os outros não tem mesmo Então valerão demais a pena Aí eu fui dentro da Oli Que é um outro outlet que tem Só que aí é mais de brinquedo De cozinha, tá? Não tinha variedade de beleza, por exemplo E aí eu encontrei esse negócio Que é pra você fazer o seu próprio... A sua própria bath bomb Pra quem não sabe o que é bath bomb É um negocinho redondinho assim Tem de outros formatos também Que você taca na banheira E é toda cheia de sais, sabe? E aí você pode tomar um banho gostoso De banheira Com fragrância Com corzinha e tudo mais E aí ele é um kit Pra você montar realmente Ele vem com sais Vem com glitterzinho Tá vendo? Vem também com os bichinhos Pra você colocar junto Eu achei o máximo Serião Olha só Dá pra montar três bath bombs, né? E vem com um monte de coisinha E ele saiu por 5 dólares e 99 centos Na promoção Não sei qual seria o valor original Também no Walmart Acabei comprando até que pouca coisa lá, viu gente? Porque eu confesso que eu achei mais legal Esses outlets da vida Do que o próprio Walmart Então eu encontrei esse Olsi Que é o Miracle Moist Que é um shampoo Tem também o condicionador Cada um desses vem com 360ml E aí eu comprei a máscara pra compor o kit E gente, eu só comprei Porque era pra usar na viagem, tá? Porque eu tava com tanto medo Que eu tava trazendo computador Essas coisas Que eu acabei nem focando Em trazer shampoo, condicionador Fiquei com medo do volume, né? Na bagagem E esse daqui Vem com 236ml Se eu não me engano Cada um foi 3 dólares e pouquinho Eu não lembro exatamente o preço Aí dentro do Walmart mesmo Acabei encontrando Essa esponja Que eu gosto muito Que é da Real Techniques Foi 5 dólares e 99 É uma das melhores que tem, tá? Fica super macia Tem um Clean & Clear também Que aqui no Brasil é super caro Mas lá não Tá falando que se chama Morning Burst Hydrating Facial Cleanser Ou seja, é pra limpar o rosto, tá? E aí tá falando que tem várias tecnologias E tudo mais E ele foi cerca de 3 dólares e pouquinho Foi menos de 4 dólares E encontrei também lápis Desses grafites, sabe? Esse kit eu nem tenho certeza Se foi no Walmart mesmo Foi minha mãe que pegou E eu nem lembro Da onde ela tirou isso daqui Mas esse no caso Eu lembro Que ele é todo neon E foi 97 centos de dólar E vem muito lápis aqui E é uma coisa que some, né? Então a gente precisa ter E foi isso E o último item dentro do Walmart Que foi esse planner Gente, eu sempre vi as gringas Mostrando o planner no Walmart Eu pirava Esse daqui tá escrito Amazing things will happen Coisas incríveis vão acontecer E é um planner de 2020, tá? Ele é super bonitinho Aqui tem a parte dos stickers Tá vendo? Aí aqui já começa E é tudo separadinho Tá vendo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto Tudo separadinho, olha Com pastinha Eu achei isso muito legal E aí em cada pastinha Tem uma frase assim de incentivo Vem com as divisórias tudo direitinho Eu achei muito fofo E foi 9 dólares e 99 Mais ou menos esse planner, tá? Foi numa loja que se chama Dollar Tree E tudo nessa loja custa 1 dólar apenas, tá? E aí eu comprei Beth Bomb Porque eu não me aguento Olha só essa Super bonitinha, né? Parece um universo E aí tinha nesse mesmo estilo Só que formato estrela Esta outra Então cada uma foi só 1 dólar Gente, aqui no Brasil Isso daqui é o olho da cara Nem encontra com facilidade Pra começo de conversa Então tipo, muito baratinho, né? Eu encontrei esses stencils Que isso é vida Pra fazer swatch de produto E tudo mais Tá vendo? Tem de coração Tem de borboleta Cada um 1 dólar Encontrei também Esse negocinho Que você coloca no carro Que é pra dar cheirinho, sabe? Foi 1 dólar Aí esse lip balm, olha De melancia Super bonitinho Era o único que eu encontrei Por isso que eu só levei 1 1 dólar E pra finalizar Na Dollar Tree Comprei esses negócios Que são fios dentais Que eles são unitários, sabe? Vem com muitos aqui Vem com 35 no pacote E todo mundo sempre fala Que isso é muito bom Foi 1 dólar Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns itens Que eu comprei Na Five and Below Não vou mostrar Todos os itens Que eu comprei Nessa loja Porque Vai sair um outro vídeo No canal Que foi um desafio Onde eu comprei 100 dólares Nessa loja Que é de pirar É tudo de 1 até 5 dólares Então vocês imaginem, né? Deia louca Tem muita coisa legal mesmo Tá ali Tô vendo eles Só que eu gravei Lá nos Estados Unidos Pra vocês E aí eu vou editar esse vídeo E vou postar ele diferente, tá? Como um tema diferente Só que aí eu fui mais uma vez E acabei não me aguentando E depois eu comprei mais itens por lá Então eu vou mostrar só O que realmente não entrou Nesse vídeo dos 100 dólares, tá? Começando aqui, olha Com esses dois rolinhos de Jade Comprei um pra mim Um pra minha amiga E olha como ele é, gente O rolinho de Jade Pra quem não entende É tipo um negocinho Pra você fazer massagem, sabe? No rosto E é uma pedra bem geladinha Aí você pode usar ela Com serum ou não Cada um desses Foi 5 dólares Aí minha mãe pirou E encontrou esse negócio Que é tipo um Um traquinho de escrever Em lousa, sabe? Em quadro branco E ele é todo neon Esse kit que vem com 6 Foi 4 dólares e 25 Aí eu acabei encontrando Esse kit de meia Olha isso, ó Meia é uma coisa que some demais, né? E eu não tenho muitas Por incrível que pareça Porque a pessoa some com todas O kit que vem em 10 meias Foi 5 dólares O preço muito bom E aí tem de arco-íris Tem verdinha só Tem colorida Tem de tudo quanto é tipo Eu achei que valeu demais a pena Aí eu encontrei esse treco Que sim, é uma besteira Mas eu achei que vai ser legal Depois pra mostrar pra vocês Em vídeo essas coisas Que é um glitter jelly bath Você coloca dentro da sua banheira E aí ela transforma a água Assim, ó Igual a menininha tá Em tudo cor da rosinha Tá vendo? Achei super fofo Tá falando Turns your bath water into glittery Ou seja Transforma a sua banheira de água Em uma banheira de glitter Eu achei o máximo E foi 4 dólares mais ou menos Aí esse kit de meia Daquelas meinhas que não aparecem Sabe? Dentro do tênis Vem com 5 E foi 5 dólares E aí pra finalizar Na 5 and below Eu acabei encontrando Essas duas capinhas do iPhone 11, né? Porque se vocês assistiram O meu outro vídeo De iPhone Vocês vão entender Que eu acabei de comprar Um pra mim E um pra minha mãe Então, ó Tem essa capinha Que ela é meio Marmorizada com glitter E essa outra É tipo de cobra Cada uma foi 5 dólares Fui também numa Vitória Secrets Aliás, eu fui em duas Uma em Nova York E uma em Orlando, tá? Na de Nova York Eu não comprei tanta coisa Eu encontrei esse body splash Que tava na promoção Por 5 dólares Que se chama Aloha From Paradise E, gente Ele é muito gostosinho Tanto que eu usei Na viagem toda E já vou continuar usando Aqui com toda certeza Eu amei essa fragrância E aí tinha uma promoção lá Que você comprava um acessório E ganhava o outro Então, no caso A gente escolheu Eu e minha mãe Cada um um acessório A minha mãe escolheu Essa bolsa preta Que no caso Eu que tô usando agora A gente faz isso A gente vai trocando Sabe? As bolsas E olha só que linda, gente É uma bolsa preta Tá vendo? Toda cheia de pontinhos De dourado E aqui a alça dela Que você pode usar assim Ou então você pode Puxar assim, ó E usar no corpo transpassado E aí foi 58 dólares Só que não pra uma bolsa Porque como tava na promoção Acabou ficando Duas bolsas por 58 dólares A minha escolhida Foi a mesma Da da minha mãe Só que cor de rosa Depois eu fui no outlet Da Victoria's Secret E acabei encontrando Isso em Orlando, tá? E acabei encontrando Essa necessaire Que foi 2 dólares e 99 Da Victoria's Secret mesmo Olha que coisa mais linda, gente Foi incrivelmente barato Serião Tanto que Eu peguei uma A hora que eu virei de volta Pra ver se tinha mais Já tinha esgotado Era uma caixa imensa Todo mundo saiu Pegando assim, ó De monte Porque o preço Tava realmente sensacional Aí Eu encontrei por lá Também na promoção Esse body splash Que ele é todo cheio de glitter Esse é de vanila Será que vocês conseguem ver? Que tem uns glitterzinhos dourados Eu amei E aí pra combinar Com o meu body splash Eu acabei pegando Esse creme Que também é de vanila E ele também tem glitter Que também foi 6 dólares O mesmo valor, tá? E aí pra finalizar Na Victoria's Secret Eu peguei esse balme Olha Que ele é uma cor bem intensa É um roxão mesmo E ele foi 1 dólar e 50 Aí Minha mãe foi numa loja de presentes Dessas gift shops Sabe? E acabou encontrando Duas camisetas Que estavam na promoção Se você levasse duas Saia por 20 dólares E essa daqui No caso É pro meu pai Olha só Tá vendo? Camiseta que tá escrito Florida Orlando Do USA Do USA Bonitinha E esta outra Deixa eu ver Que ela é verdinha Também tá escrito Orlando Florida Tudo mais Vou mostrar pra vocês Três calçados Que são da minha mãe Nenhum é meu, tá? Mas eu acho que fica aí De dica Esse daqui é um tênis Da Fila No caso Que é um modelo Que todo mundo pira, né? Esse é um tênis Da Fila Sculptor E, gente Ele é branco Com dourado Tá vendo? Aqui no Brasil Um tênis desse É 500 reais Sério 500, 600 Por aí E a minha mãe Encontrou na Macy's De Nova York Por 65 dólares Então saiu Quase que metade do preço Um pouco mais, tá? E eu achei que valeu De mais a pena Aí dentro da Ross Minha mãe encontrou Dois calçados Esse daqui É da Dona Caré De KNY E é um tênis Super confortável Que ela usou bastante Na viagem também Tem um saltinho E ele é bem confortável Por dentro Tá vendo? E esse tênis Foi 39,90 dólares E ela acabou encontrando Esse sapato Super bonito Olha o saltinho dele Bem baixinho E confortável Todo cheio de strass Tá vendo? Eu amei também Se tivesse meu número Eu tinha levado E, gente Esse daqui foi 19,99 dólares Dentro da Ross E fomos dentro Do outlet Da Michael Kors Tava rolando Uma super promoção Tinha bolsas Que estavam Por 80% De desconto Minha mãe acabou Escolhendo essa Olha Que é com Um bege Com rose gold Achei ela super bonita Ela é compacta Mas engana Acho que cabe Bastante coisa Aqui dentro Tá? E, gente Essa bolsa Da Michael Kors Deixa eu ver Por quanto saiu Saiu por 62 dólares Com o desconto Tá? Ela era tipo 400 E aí com 80% Ficou 62 dólares E aí tem uma promoção Que tava rolando Que era a seguinte Os itens da Michael Kors Tavam com 70% off Alguns 70% Outros 60% Eu escolhi dois itens Que já estavam Com 70% Mas se você levasse A bolsa Mais a carteira Tipo, tinha que ser Uma bolsa E um acessório Tá? Aí tinha mais 20% Em cima Depois Então, por exemplo Saiu a bolsa E a carteira No final O kit O conjunto Por 130 dólares Sendo que antes A carteira Era cerca de 279 dólares Só a carteira E a bolsa Era cerca de 400 e pouquinhos dólares Só a bolsa Ou seja Já ia dar Bem mais de 600 dólares Né? E aí ficou por 130 dólares Com esse desconto Super maluco E, gente Olha essa carteira Fala sério Ela é muito linda Vem com duas divisórias aqui Super legal Não vou abrir Porque minha mãe já colocou As coisas dela, né? A carteira ia ser minha Mas aí ela não quis Comprar na hora Ficou pra ela Aí eu me lasquei E a bolsa, olha Mentira Eu sou boazinha mesmo E a bolsa, olha Tá aqui Escrito Michael Kors Tá vendo? A alça dela é dourada Super bonita Espaçosa por dentro Eu achei muito legal Pra eu ir em eventos Essas coisas, sabe, gente? Uma bolsa muito, muito linda mesmo E eu achei que valeu Demais a pena Sério Aí, pra quem não sabe Acabei comprando Meu iPhone 11 lá também Esse é o de 256GB, tá? O que tem duas câmeras E, gente Eu paguei 849 dólares Sem considerar taxas Já tem um vídeo todinho Só explicando sobre isso Sobre o iPhone A compra Como eu fiz pra trazer Tudo mais Então Vou deixar o link aqui em cima No box de informações E a minha mãe Tinha um iPhone XR Que era de 64GB Ela deixou o iPhone XR dela lá, tá? Fez a troca Pelo iPhone 11 De 128GB E aí O total Tipo A diferença Sabe? De um pro outro Ficou Deixa eu ver Ficou 380 dólares O dela Então compensou demais Pra vocês não ficarem confusas Nem nada Corre lá no vídeo do iPhone Que eu tô explicando tudo direitinho Anotadinho Aí fica bem mais fácil de entender, tá? Acabei comprando um gimbal Eu acho que é assim que chama Esse negócio Que é como se fosse um pau de selfie Só que ele é todo motorizado, gente Tem uns negócios que deixa estável Então pra filmar com o iPhone Eu comprei na própria loja da Apple também, tá? Então pra filmar com o iPhone Tem uns botões aqui Ele vira, ele gira, ele sobe Ele faz não sei o que Faz não sei o que Gente, eu sei que o moço lá da loja Me mostrou como ele funcionava, sabe? Na prática mesmo E eu olhei assim pra cara dele Falei, tá bom Você me convenceu Eu não ia levar Mas na hora que eu vi a demonstração Eu olhei e falei Tá bom, vou levar E gente, saiu por 139 dólares e 95 centos Aí eu acabei comprando duas coisas Que assim, eu achei super legal Na hora que eu vi lá na Apple Esse é de duas entradas Tá vendo um USB E o outro é entrada igual isso Então você pode transferir De um celular pro outro, por exemplo Sem precisar entrar internet Nuvem, AirDrop Essas coisas Arquivos Ou então pro computador Tem mil e uma funções, tá gente? Ou só então passar um arquivo Enfim Eu sei que eu achei na hora Que valia demais a pena E acabei comprando Foi 39 dólares E eu comprei também um cabo de iPhone Que ele é mais curtinho, sabe? Desses pra carregar mesmo Que sempre falta, né? Não tem jeito E esse foi Deixa eu ver Cerca de 25 dólares Eu não lembro ao certo Gente, a minha última compra Olha, foi esse iMac Eu tive que tirar a câmera do lugar Porque ele é muito grande E não consigo segurar e tudo mais Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês, tá? E era um sonho pra mim E eu acabei realizando Muito feliz, sério Porque eu acho que vai melhorar muito A produção de conteúdo A edição de vídeos E tudo mais pra vocês Ele já veio com teclado Já veio com mouse Esse daqui é i3 Ele tem uma capacidade bem legal De armazenamento também E eu paguei 1249 dólares Sem considerar as taxas Se vocês quiserem saber Como eu trouxe ele Como foi pra passar pela alfândega Como foi o transporte também Dentro do avião Tem todos os macetes Em um outro vídeo no canal, tá bom? Fiquem ligados Então é isso Eu espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que vocês tenham gostado De conferir Algumas das minhas comprinhas Tá lá nos Estados Unidos Tanto Orlando Quanto Nova York Não esquece que tem mais vídeo no canal Tem vídeo já do iPhone Vai ter vídeo na 5&B Low Com 100 dólares Vai ter um outro vídeo Que é só de comprinhas da Disney E um outro que é só do iMac Então vocês confiram lá no canal Quer dizer, aqui no canal no caso Que eu vou deixar os links aqui embaixo Pra vocês, tá bom? E é isso Eu te espero no próximo Mil beijos Tchau 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 Tchau